Ó, Manu, vou começar aqui pela Série B. Põe no telão aqui pra gente. Chapecoense e Londrina hoje, a partir das 7 horas da noite, lá na Arena Condá. Chapecoense tá mal na Série B dentro de casa, ela tem ganhado pontos fora. Oportunidade pro Londrina. Opa! Ih, vai, Manu. Eu acho que vai dar chape hoje, hein? Ô, Manu... Acho que vai dar chape. 1 a 0, não fiquem bravos. 1 a 0 pra chape. É futebol, né? Não pode ficar bravo. Operário e CRB às 9h30 no Germano Krieger. Aí vai dar operário. Operário vai ser 2 a 1. 2 a 1 é o meu time da Série B, o operário. Professor Pansan tá lá, meu grande amigo, o doutor Pansan. Agora sim, agora sim. Ah, pronto. Lá vem ela, atleticana. O que eu posso fazer? Libertar e Atlético hoje às 9h30 no Defensores, ele tchaco lá no Paraguai. Jogo de ida, foi 1 para o Libertar, 2 para o Atlético. Qualquer resultado que seja um gol de diferença, pênaltis. Empate, Atlético. Acima de dois gols, dá Libertar. Vamos? Não, vai dar 1 a 0 para o Atlético, para manter ali. Não precisa fazer grandes coisas. Já ganhou o primeiro jogo, 1 a 0 hoje lá, para garantir. Olha o que eu vou falar, tá? Escreve. O Libertar ganha hoje por um gol de diferença e o Atlético vai passar nos pênaltis. Não, faça isso com o nosso coração. Ah, não. Tem que sofrer um pouco, não é assim não, é lá, Felipão. Olha, a gente se encontra na rádio daqui a pouquinho, Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Curitiba.